Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo eu estou fazendo aqui uma capa para um vídeo que eu acabei de postar no YouTube E pensei, vou postar um tutorialzinho aqui de como fazer uma capa no Photoshop Tá? Pra mostrar pra vocês aí Então eu acabei de tirar uma foto aqui com a minha webcam E felizmente não é essa aqui, tá? Porque essa daqui saiu, pelo amor né? Então vamos lá, vamos... Putz, eu até perdi o lugar que tá a foto, meu Deus Caramba velho, eu perdi Eu perdi Deixa eu dar um pause aqui no vídeo pra eu achar a foto Tá, achei Com muito custo achei Então tá, eu acabei de tirar essa foto aqui, tá? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é tirar o fundo aqui da sala que eu tô aqui E colocar a imagem do jogo aqui na tela do celular, ó Eu peguei, tirei a foto com o celular e tal Esse lindão aí Bonito que só Eu que de longe, de costa, no escuro, pareço tão cruz Tá? Vou fazer aqui Uma capa pra vocês Então vou aqui em abrir, ó Vai aparecer aqui a opção do Photoshop Beleza? Ou vocês podem abrir o Photoshop e importar a foto também pra lá Aí no caso, dava até pra... Deixa eu ver como seria Caso não apareça a opção abrir pra vocês Como vocês devem fazer Acho que se você clicar e arrastar ele vai... Vai dar certo Deixa eu ver aqui Vamos ver Será que foi? Fechar aqui Parece que não Então vamos lá, vamos de novo Beleza? Ah tá, é Só clicar e arrastar Bom, o formato da câmera, meu pessoal Ele já tá bem certinho no... O quadradinho aqui Ele tá de acordo com o YouTube Mas caso a câmera de vocês grave Tire a foto Que a foto fique quadrada, por exemplo É muito fácil vocês ajeitarem aqui, ó Vocês vão segurar o CTRL, o ALT e o C ao mesmo tempo Vai aparecer essa janela aqui, ó Então vai lá O CTRL, o ALT e o C Apareceu isso aqui Aí vocês vêm aqui em centímetros De centímetros vocês mudam pra pixels Aí vocês colocam aqui, por exemplo É... 1280 Né? Por 720 Que é a imagem em HD que é exigida pelo YouTube Ou eu poderia deixar daquele jeito mesmo Tá? Que não vai ficar uma foto muito grande E o YouTube vai aceitar de boa Mas eu acho que eu vou colocar Eu vou deixar como estava Pra não perder também a qualidade Tá? Ou vocês podem colocar também É 1920x1080 Que estava ali Deixa eu ver se é isso mesmo Pixels 1920x1080 Também dá Tá, então a primeira coisa a gente vai É... Deixa eu ver o que a gente pode fazer primeiro Vamos pegar a imagem Ou vamos tirar o fundo primeiro Vamos tirar o fundo primeiro Então pra tirar o fundo É... Uma maneira que eu conheço Tem várias maneiras de tirar o fundo Mas a que eu conheço É essa daqui, ó Essa... Quick Selection Tool Aqui, ó Seleção rápida Ferramenta de seleção rápida Tá? Que eu estou com mais... Tem outras maneiras mais inteligentes De tirar também Mas aqui eu estou com mais afinidade Essa daqui, ó Essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho Mas é que eu sei Por enquanto é que eu sei Que eu lembro Como que mexe Vamos clicar aqui no menos Aqui, ó Pra ele acertar aqui De acordo com a minha cabeça Aqui, ó Essa parte Ela é mais difícil Porque Ficou a cor do cabelo Ficou bem na cor da porta Aqui Então ficou um pouquinho difícil De a gente acertar aqui Mas deixa eu ver se eu consigo Tá? Tem que ser... Aqui tem que ter muita paciência Se quiser um negócio rápido Não vai sair... Sair bom Então tem que ter Bastante paciência aqui Pra... Repare que é difícil De acertar bem certinho Aqui, o lugar aqui Aí consegui Aí pra você acertando Vocês vão alternando Que entre o mais e o menos Ali, ó Tá? Olha só Aí, ó Já ficou um pouco melhor Opa Um pouquinho melhor Aí, ó Lembrando aqui também, ó Que vocês podem Aumentar o... Tá vendo que ele está Uma bolinha ali? Vocês podem aumentar Essa bolinha um pouco Aqui vocês aumentam a bolinha O diâmetro, né? Repare como que ele ficou aqui, ó E às vezes ajuda Aumentando a bolinha Às vezes atrapalha Aí tem que ver Qual que é a melhor opção Pra vocês Beleza? Bom, aqui acho que tá bom Tá? Nessa parte da cabeça Aqui tá bom Tá? Então agora vamos acertar As outras partes Aqui eu vou dar um menos Aqui pra pegar na orelha Ali certinho Vou clicando aqui E tal Até deixar o contorno Bem De acordo ali, ó Saiu um pouquinho fora Aqui Vocês podem dar zoom Também, ó O zoom Vocês seguram o alt E faz com a bolinha Do mouse Pra lá e pra cá A bolinha não A rodinha do mouse Ele aumenta Conforme você Conforme o lado Ele aumenta e diminui Beleza? Então vamos Acertar aqui Vamos acertar com menos Aqui e tal Beleza Então como eu já ensinei Pra vocês Como Ir fazendo essa parte Aqui Eu vou dar um pause No vídeo Até eu fazer tudo Daí eu volto Pra não consumir muito tempo Beleza? Então já já eu volto Beleza, pessoal Voltei aqui, tá? Nossa, levei um susto Agora achei que tinha perdido Tudo que eu fiz Ah, tá Como vocês podem observar Aqui todo o contorno Aqui tá Tá feito já Só deixa eu Fazer uma pequena Correçãozinha aqui Que eu não tinha visto Que ficou Que ficou Fora aqui Beleza, tá aqui É Uma coisa que eu esqueci De mencionar pra vocês Se vocês errarem Vamos supor Que vocês estão fazendo Isso aqui Que dá um pouquinho De trabalho Se vocês errarem Aqui eu vou errar De propósito Aqui pra vocês verem Tá Vamos colocar aqui Tá, vocês erraram ali Ui, aí Não era pra fazer isso Aí vocês vão dar um Ctrl Z Ele volta Ó, repare que ele volta Tá Então usem o Ctrl Z Aí pra É Voltar Caso vocês errem Agora o que a gente Vai fazer Aqui a gente vai Eliminar o fundo Vamos dar um Delete aqui Vou Pressionar a tecla Delete Do meu teclado Aqui, beleza Deixa eu ver se não ficou Um defeitinho Aqui também Eita Agora eu vou usar Vou usar o Ctrl Z Aqui ó Usei Acho que aqui Tá certo Era o menos Que era pra Usar aqui Não mais Beleza Então agora Eu vou pressionar Delete Pressionei Repare que todo O fundo foi Eliminado A gente vai ter que Substituir aqui Por algum Background Bonito Aqui, tá Beleza Agora o próximo passo A gente vai pegar Uma imagem Do jogo Tá Vamos achar uma imagem Aqui Eu entrei na Play Store Aqui, tá E vamos Encontrar uma imagem Aqui que mais É Que melhor Mostra o jogo Aqui Aqui tem as imagens Do jogo Deixa eu ver aqui Qual que é a melhor Zinha Deixa eu ver A gente pode pegar Esta imagem Ou aquela ali Só que as imagens Que eu não achei Que tá tão boas Estas imagens Aqui Eu acho que Essa aqui Do óculos Acho que Tá melhor Tá Vamos pegar Essa uma Aqui Então deixa eu Pegar o meu Print Screen Pra gente Dar um print Na tela Tá Melhor Eu vou usar O programa Padrão Aqui do Windows Que é o print Que é o print Pra vocês Verem Como que fica No Paint Que o Paint É o Editor de imagens Oficial Do Windows Aí fica melhor Aí fica melhor Pra vocês Eu vou cortar Aqui Tá Vou cortar Mais ou menos O espaço Que eu vou Utilizar Lá Pra não Precisa Ficar Editando Acho que Vamos pegar Melhor Aqui Deixar ele Mais Porque Porque aqui Ele tem Que encaixar Certinho Na tela Do celular Lá Pra não Passar E nem Faltar É Acho que Vai Ficar Fora Ainda Deixa eu Ver se Eu tô Com o olho Olho bom Aqui Pra Deixa eu ver Se vai Ficar Certinho Proporcional A tela Do celular Beleza Vou dar um Recortar Vou dar um Ctrl N Aqui Deixa eu salvar Iterações Eu coloco Não Tá E tá Aqui Agora vamos Ajeitar Aqui Pra ele salvar Só a parte Que interessa Pra gente Beleza Agora vamos Salvar Como Salvar Imagem Deixa eu salvar Aqui como Pixel Beleza Eu vejo Já posso Fechar O Punch Tá Agora Vou Abrir O Photoshop Aqui E Vou Bom Agora Eu posso Fazer Isso Aqui Pra ele Tirar A seleção Aqui Reparem Que ele Tirou A seleção Beleza Agora Eu vou Aqui Na Na Minha Pasta Que Eu Acabei De Cliquei E Arrastei Ali Beleza Cliquei Arrastei Pro Photoshop Ele Me Criou Essa Daqui Ó Tô Muito Rápido Vou Dar Dois Cliques Aqui Pra ele Tirar O Cadeadinho Tá Vou Dar Um Ok Ele Vai Sair O Cadeadinho Aqui Ó Repara Que ele Saiu Beleza Agora Posso Mas Nesse Caso Nem Precisava Fazer Isso Aqui Mas Tranquilo Ó Dei Um Control A Pra Selecionar Tudo Agora Vou Dar Um Control C Ou Control X Tanto Faz Para Copiar Lá Na Outra Imagem Aqui Daí Control V A Imagem É Um Pouco Pequena Então Resolução Não Vai Ficar Tão Boa Pelo Menos Aqui Então Vamos Lá Agora Ajustar A Tela Do Celular Agora Vou Dar Um Control T Tá Pra Aumentar Um Pouquinho A Imagem Vou Segurar O Shift Tá Segurando Shift Eu Clico E Arrasto Deixa Eu Ver Aqui Se Ele Vai Repare Que Aqui Nas Bordas Aqui No Canto Ele Vai Ficar Uma Flechinha Diferente Que Essa Uma Aqui Eu Posso Girar Ela Aqui Ele Não Vai Ficar Certinho Certinho Tô Vendo Que Não Vai Ficar Mas Deixa Eu Ver Se A Gente Consegue Fazer Algo Aqui Pra Ele Vai Tampar O Dedo Que Pena Opa Bom Ele Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Ideal Seria Se Eu Conseguisse Só Aqui Você Segurando O Control Fica Mais Fácil De Vocês Acertar Aqui Segure Control Também Pra Acertar Esse Esse Ladinho Que Ficou Meio Agora Dei Um Enter Repare Que Ficou As imperfeições Mas É Tão Mínimo Que Não Tem Necessidade De Arrumar Isso Aqui Essas Bordinhas Pretas Dá Até Pra Arrumar Mas Não Vamos Perder Muito Tempo Com Isso Até Porque Nem Vai Dar Para Perceber Isso Aqui Beleza Tá Agora O próximo Passo A gente Vamos Achar Aqui Um Um Fundo Aqui Fundo Para Miniaturas Deixa eu ver O que a gente Vai encontrar Aqui Fundo Para Miniaturas Deixa eu ver Se está gravando Deixa eu ver Se não parou Porque as vezes Estou gravando Ele Do nada Ele para de gravar Eu não percebo Nossa Doze minutos Beleza Vamos achar Um fundo Aqui Fundo Para Miniaturas Imagens Olha Essa daqui Que legal Miniaturas Personalizadas Pelos Packs De Fundos Tá Tem várias Aqui Só que Tá Não quero As miniaturas Não quero Essa daqui Também Mais ou Menos Mais ou Menos Deixa eu ver Aqui Aqui Não está aparecendo Nenhuma legal Para a gente Colocar Bom Como o jogo É relacionado Deixa eu colocar Aqui Pixel Background Para ver Pixel Background Se vocês digitarem Background Também Pessoal Vem muita Coisa legal Tipo Fundo De fundo Esses negócios Assim Só em português As vezes Não vem muita Coisa Se vocês digitarem Outra língua Por exemplo Pode vir Uma coisa Bonita Repare Aqui Já vem As imagens Mais Essa daqui Só que Essa daqui A resolução É muito baixa 320% 80% Muito baixa Então não vale A pena Você colocar Na miniatura O correto Seria pelo menos 1280x720 Pelo menos Ou isso O aproximado Disso Para ficar legal 800x458 1920x1080 Só que Isso daqui Não está Muito relacionado A nossa Com essa daqui Também Mais ou menos Não está Aquelas coisas Deixa eu dar Outro pause No vídeo Porque daí Eu procuro Daí fica mais fácil Para não perder Muito tempo Deixa eu dar Um pause Aqui Olha só Olha só Pessoal Eu achei Essa aqui Só que A resolução Dela Não está Lá Aquelas Coisas Está 900x156 Só que Não vai Perder Muita Qualidade Tá Então Vou escolher Essa daqui Mesmo Que eu acho Que essa daqui Vai ficar Legal Então Vamos salvar Lá na pasta Temp Novamente Está aqui Pasta Temp Tal Salvar Novamente A gente vai Fazer aquele Procedimento De clicar E arrastar Lá Então A gente vai Clicar E arrastar Ele vai Criar um Novo Como que Se fosse Um novo Projeto Aqui De aqui Eu vou Dar um Control A Ele vai Selecionar Tudo Como vocês Podem ver Aqui Agora Eu dou um Control Eu posso Fechar Porque ele Já está Na memória Aí eu dou Um Control V Beleza Nossa Ele ficou Bem menor Mesmo Mas enfim Aí Para ajustar A minha Tela Aqui O que Eu faço Eu dou Um Control T Novamente Opa Não deu Control T Agora Deu Aí Eu Tento Cobrir Toda A minha Área Aqui Tá Eu cubro Toda A minha Área Para ele Não Ficar Nem Sobrando E nem Faltando Beleza Agora Eu dou Um Enter Tá Ele perdeu Bem Qualidade Mas enfim Vamos fazer Com essa Mesmo Agora Senão A gente Vai Perder Muito Tempo Procurando Outra Tá Repara Que ele Cobriu Toda As Imagens Que Estava Antes Eu quero Que Isso Seja Contrário Eu quero Que Camadas Aqui Eu vou Clicar Na Primeira Camada Aqui Que Essa Daqui Que Aparecendo Aqui Tá Vou Clicar Na Ele Vou Arrastar Por Último Tá Ou Vocês Arrastam Conforme Estão Projeto De Vocês Aí Repara Que Já Deu Uma Aparenciazinha Aqui E Agora A Gente Pode Acrescentar Mais Um Recurso Bem Interessante Aqui Que É O Blending Tá A 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 Vocês Não Confundirem Aqui Pessoal Tá Tudo Tudo Que Vocês Fizerem Vai Acontecer Somente Na Camada Que Está Selecionada Tá Então Verifique Bem Em qual Camada Você Está Fazendo Alteração Ó Eu Quero Fazer Alteração Nessa Camada Aqui Que É Da Minha Foto Beleza Aí Eu Venho Aqui Dá um Clico No Botão Direito Do Mouse E Vou Puxar Ele Para Cá Aí Vocês Vão Em Stroke Tá Que É A Última Opção Vocês Marcam Ela Reparem Que Já Apareceu A Bordinha Ali Ó A Borda Vermelha Ficou Ficou Muito Ruim Então Vamos Procurar Outra Vamos Colocar Branca Para Ver Geralmente Branco Dá Bem Quase Todas As Tá Vou Dar Um Ok Beleza Dar Um Ok Aqui Agora Essa Borda Aqui Você Pode Deixar Ela Mais Espessa Um Poco Para Dar Uma Aparencia Melhor Aí Para Aumentar A Espessura Dela Vocês Vem Aqui No Size Quanto Mais Vocês Puxam Para Direita Mais Ela Vai Aumentando Vai Chegar Uma Hora Que Ela Vai Cobrir Quase Toda A Imagem Então Vamos Dar Vamos Deixar No Dezoito Tá Vamos Dar Um Ok Beleza Repare Que Tá Show De Bola O Que Tá Faltando Agora Para A gente Fechar Com Chave De Ouro Tá Faltando A Gente Colocar Uma Né Escrever Alguma Coisa Aqui Né Daí Ele Vai Formar Mais Uma Camada Aqui Ó Forma Mais Quiserem Aí Tá Eu Vou Colocar Pixel Builder Vou Colocar O Nome Do Jogo Então Vamos Aumentar Um Pouquinho Aqui A Fonte Tá 101 Vamos Colocar Ela Primeiro A gente Vai Selecionar Né Senão Ela Não Aumenta Colocar Ela Um Pouco Maior Para Dar Destaque Tá Posso Até Colocar Um Pouco Maior Ainda Aí Se Vocês Vão Selecionar Essa Ferramenta Aqui Ó Clicou Aqui Tá Aí Ó Vocês Podem Colocar O Lugar Que Vocês Quiserem Então Pode Colocar Na Esquerda Na Direita Repare Que Aqui Ele Não Está Aparecendo Já A gente Vai Solucionar Esse Problema Então Vamos Colocar Ela Aqui Ó Posicionar Ela Aqui Dá Até Para Aumentar Um Pouquinho Mais Vamos Selecionar Aqui De Novo Para Aumentar Um Pouquinho Tá Vamos Pegar Aqui De Novo A Ferramenta Para A gente Tirar No Lugar E Mesma Coisa Agora A gente Vai Fazer Que A Gente Fez Anteriormente Lá No Blending Options Para Adicionar Uma Uma Bordinha Ali Ele Está Sem Borda Vamos Lá Novamente Stroke Opa Acho que Eu peguei A camada Errada Justo Eu Que Falei Para Vocês Tomar Cuidado Para Não Pegar A Camada Errada E Eu Fiz Exatamente Isso Ela Está Aqui Ó Blending Options Agora Pegou Certo Bom Aqui Acho Que Vai Ficar Legal Um Preto Aqui Deixa Eu Colocar Aqui Beleza Vamos Aumentar Aqui De Novo É O Preto Acho Que Ficou Ficou Bom Acho Que Ficou Legal Dá Um Ok Agora Opa Repara Que Ficou Defeitinho A Imagem Aqui Do Jogo Ele Está Por Cima Da Da Fonte Então O 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 Trazer A Imagem Para Cima Aqui Está Aqui O Texto Vamos Clicar E Arrastar Colocar Ele Em Cima Da Imagem Aqui Isso Agora Sim Agora Ficou Show De Bola Beleza Agora Por Enquanto É Só Acho Que Agora É Ficou Legal Dá Para Fazer Mais Coisas Mas Por Enquanto O Que O Meu Conhecimento Ele Vem Até Aqui Só Agora A A A A A Exportar A Imagem Vamos Colocar Em JPEG De Um Jeito Que O Youtube Reconheça Para Fazer O Upload Vamos Colocar Em Save S Save S Você Pode Salvar Em PNG Ou JPG Eu Prefiro JPG Já Que Não Tem Fundo Transparente Eu Prefiro O JPG Se Tiver Fundo Transparente Daí Você Tem Que Colocar PNG Porque Senão Ele Não O Fundo Perde Transparência Beleza Vou Colocar Aqui Miniatura Miniatura Video Beleza Agora A gente Vai Em Salvar Beleza Aí Se Vocês Quiserem Salvar O Projeto Para Futuros Futuras Miniaturas Aí Vocês Já Vão Pegar Meio Caminho Andado Aí Vocês Vem Aqui Salvar Save Ele Já Vai Salvar No Formato Photoshop Projeto Posso Colocar Aqui Por Exemplo Projeto Miniatura Aí Toda vez Que Vocês Fizerem Um Vídeo Novo Vocês Podem Aqui Por Exemplo Para Autor Alterar Só Só A Fonte Por Exemplo Aqui Só A Escrita Ou Alterar Sua Imagem Porque Geralmente Quando A gente Quando Fazer Série Altera Somente Uma Coisa Só O Número Ali Do Vídeo Da Série Ou Só O Nome É Por Isso É Importante Aí Toda vez Que Eu Quiser Abrir Ele Já Vai Abrir Desse Jeito Aqui Podendo Alterar Beleza Vamos Dar Um Ok Então E Agora A gente Já Pode Fechar Que Ele Não Vai Solicitar Para Salvar E A Gente Agora Pode Abrir Tá Para Ver Como Ficou Aqui No Visualizador De Imagens Do Windows Reparem Como Ficou Tá Ficou Até Legal Só Aqui O Fundo Que A Resolução Ficou Um Pouco Inferior Mas Eu Poderia Pegar Uma Outra Imagem Com Resolução Melhor Para Colocar Tá Aqui A gente Queria Fazer Uma Coisa Mais Rápida Porque O Víde Nosso Vai Ficar Muito Extenso Beleza Agora O que Eu Vou Fazer Agora Eu Vou Acabei De Fazer Aqui O Upload Do Vídeo E Agora Eu Vou Colocar A Miniatura No No Víde Aqui Cadê Ela Tá Na Pasta Temp Tá Aqui Miniatura Vídeo Vou Em Abrir Ele Vai Fazer Upload Aqui Repara Que Já Já Ele Vai Ficar Aqui Aí Tá Aqui Já Beleza Vou Dar Outro Pause Aqui Para Salvar As Outras Informações Já Volto De Novo Para A gente Finalizar O Vídeo Beleza Pessoal Já Configurei As Informações Do Meu Vídeo Tá Agora Vou Em Publicar Tá Já Quero Deixar Ele Público Então Vamos Lá Publicar Beleza Agora Eu Vou Em Vídeos Deixa Eu Ver Aqui Vou Deixa Eu Dar Um Refresh Aqui Para Atualizar A Página Tá Vamos Clicar Em Editar Aqui Para Ver Como Ficou Miniatura Aqui Repare Que Já Está Aqui A Nova Miniatura Aqui Olha Só Que Legal Que Ficou Tá Então É Isso Aí Pessoal Esse Foi Um Procedimento Básico De Como Criar Uma Capa Ou Miniatura Para O Seu Vídeo Espero Que Tenha Gostado Se Gostou Deixe Se Se Inscreva No Canal Tá Vamos Ficando Por Aqui Então E Até O Próximo Vídeo Beijo Do Nego